O jovem Renatinho, ídolo da torcida, começou a jogar pelo Santa Cruz atuando como lateral esquerdo. Depois passou a ser utilizado no meio campo e atualmente é segundo atacante. E ele garante que está adaptado a essa nova função. Estou adaptado já com o professor Marcelo, quando ele chegou ele me colocou já no meio. Então já deu para adaptar bem no meio campo, ali perto do ataque. E com o professor Vick eu faço uma função mais de atacante, voltando um pouco para ajudar o lateral. Mas já estou adaptado para essa função. Para o xodó do Arruda faltam apenas alguns detalhes. Trabalhar mais a parte técnica para conseguir um entrosamento maior, já que manteve a base. Está um time um pouco entrosado, então agora é adquirir mais ritmo de jogo para fazer uma boa estreia na Copa do Nordeste. E falando no Nordestão, o Renatinho está bem satisfeito com a preparação da equipe, que estreia no próximo sábado contra o Vitória na Conquista em Caruaru. A semana foi forte, a preparação aqui em Sairé, então agora é aliviar mais para entrar leve na estreia. E o baixinho tem grande desejo na competição. Tentar conquistar o título, que isso vai ser o objetivo.